É, agora vamos embora de vez, porque não tem mais o que fazer, chegou a hora, a gente vai ter que ter um pouco de paz, vamos para respirar, plantar alguma coisa que a gente precise, uma comida, fazer uma carne, a gente está comendo comida enlatada, mano, faz muito sentido, uma roupa aí. Vamos lá. Esse aqui tem um barulho pra todo lado. Acho que aqui pode ser um lugar que a gente poderia acampar. Meio suspeito, né, essa entrada dessa clareira, mas deu uma ruim. É assim, eu só falo a hipótese mesmo, é melhor a gente não fazer isso. Concordo. Olha. Olha esses passarinhos, cara. Caralho, aquilo ali branco é outro? Olha como ele tá fazendo. Nossa, a dona dessa tia deve ser... Aqui até que ainda resta um pouco de vida. Não, mas é uma clareira absurdamente estranha. Tem um ar... Você pede goiaba? Não, acho que não. Aqui tem um ar muito esquisito. Hum, sabia. Olha o ar desse lugar, cara. Tem mais, olha lá. Aqui, olha aqui, olha aqui. Parece que isso é de gente, cara. Parece. Isso é de gente, mano? Espero que seja de gado. Olha aqui. Olha lá a largura dessa costela aqui. Essa costela se fosse de... Isso é isso aqui? Olha aqui. Olha esse. Olha esse com cara de caveira. Olha esse. Morrer é um animal muito grande. Calma, 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 não. Me empresta. Isso é de onça, ou não? Não. Parece de al... Isso aqui é de onça. Bora, 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 que eu tenho um barulho esquisito. Mas vamos logo pra aquela roça, pra aquela casa lá, porque... Depois a gente fica perdido aqui, pô. A gente tem que ser rápido. Eu tô morto. Nem fala aí. É frio que tá aqui também. Dá pra ver, né? O problema... A gente deve estar andando umas três horas, quatro horas. Sem brincadeira. Não, já trombamos com vaca. Já trombamos com o cara estranho. Zumbi? Nem me fala. Olha isso. Tá acabando já. Peguei. Isso aí foi por percoço, tá? Isso aqui eu achei. Eu achei isso aqui jogado. Tava limpinho. Só no caminho. Você jogado? Ah, não brinca. Olha isso aqui. Olha isso, cara. Isso aqui tá fresco, tá? Olha isso. Chega a ser bobagem que tá perigoso aqui, viu? Tá muito fresco. Então vamos. Cara, você tem noção de quanto tempo a gente tá andando? Eu já perdi a noção, já. Eu tô muito cansado, velho. Eu vou morrer. Eu tô andando, sem contar as paradas. Já foram uns quarenta... Não, quarenta acho que é demais. Uns trinta e um quilômetro, mais ou menos. Mais ou menos. A gente ainda veio correndo na metade do caminho, né? Se não, nós ia chegar de noite. Se não, nós ia chegar de noite. Ah, olha essa mata. Que coisa esquisita. Olha isso, mano. Isso aqui. Tá ouvindo esse barulho? Isso aqui. Você tá ouvindo? Fica quieto. Abaixa. 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 Que belo susto A partir de agora O que for Entrar no meu caminho Eu não vou ter piedade nenhuma Você viu? De longe Mano Tem pena de curva Aqui pra todo lugar É uma bagunça Dá pra ver se não tem cobra dentro Tá fresco também Não tanto, mas tá Aquele ali tá mais seco de todos Aparentemente Aí tem um shift Olha isso Esse aqui tá mais seco de todos Olha isso aqui Isso aqui pode ser da vaca Ou da criatura Que matou ela A gente nunca vai sair Eu só sei que fizeram A chacina aqui Eu acredito que isso aqui Tenha pegado Isso aqui O rachado crânio da vaca Tinha que ser alguém muito forte Ou alguma coisa Um machado A gente não sabe se é A gente não sabe se é alguém muito forte Ou se é algo muito forte Então Esse lugar Olha Esse lugar Olha aqui Não sei se eu tenho que conseguir ver A mata que a gente tá Desde que nosso vó era vivo Ele morava aqui sozinho Esse lugar é muito Tá vindo Tá vindo alguém ali Tá vindo alguma coisa ali Para Não atira É um doguinho Se ele for agressivo Já sobe Né Vai Conheceu Bora É o nosso Calma Calma Pera É impressão minha Ou é esse doguinho Que a gente tá pensando Nosso doguinho Que brincava com a gente Na infância Será que ele lembra da gente Ele tinha fugido Ele voltou É ele mesmo Olha o rabo dele Ele tá muito feliz Oi cara Tudo bem Cara Quanto tempo Quando eu te vi Tá com saudade de você também Você vai ajudar nós Então vamos Já que nós tá na merda mesmo Então nós vai tá na merda Ele jogou a coisa Olha a orelha dele Cadê o outro crânio de vaca mano Tinha outro Que você achou ali Não tinha Lá pra trás É tinha um lá Mas pra trás E tinha outro Seguida desse Cadê Tá fora de lugar Tem alguém aqui Certeza Não Tem alguém Olha aqui Tem alguém Perseguindo nós Isso Eu tenho certeza Tem alguém Perseguindo nós E esse cara É um otário Por que ele não Por que ele não se juntar Gente Ah cara Tem mais uma coisa Aqui de vaca Mandíbula pura Mais uma Mandíbula de vaca Parece que é a parte superior Também tá Eu vou pegar a frente Será que ele tá brigando com algum zumbi Uma cobra Não Acho que não Isso tá muito estranho Tem mais Desossada ali Olha isso Olha isso Eu tô tentando escavar Alguma coisa Mano Tem muita ossada Mano Tem ossada aqui Ali Tem ossada aqui O que você consegue ver Tem até osso pequeno Até osso de perna Ó Olha que Perna dobrada Olha isso Mano Isso tá fresco Cara Tá fresco Pior que tá Não Quem fez isso aqui A coisa que fez isso Tirou todo o sangue Não tem uma gota de sangue Isso É um rato Cara Esse cara é um rato Um rato Ele não deixa Rastro nenhum Ele só deixa coisa Pra intimidar a gente Sabe Olha isso